Abertura Increditável é gol do Emelec 3 a 2 para o Emelec Emelec classificado de novo Wagner love chorando Botinelli Sem acreditar aí os jogadores do Flamengo no campo do jogo Dá pra acreditar Leobort numa situação também? No, todo mundo pode acontecer Infelizmente, a classificação não veio, mas nesse último jogo aqui fizemos o papel de casa que era vencer. Agora vamos procurar colocar toda a força no Carioca e no Brasileiro. O Marcelo defende. Como diz a música, não dá mais pra segurar, explode o coração corinthiano. Com todo o jeito que o torcedor tiver pra lamentar, o árbitro vai acabar o jogo. Inacreditável pro torcedor do Corinthians o que acontece no Olímpico. A pita, Alice e o Pena Júnior, o jogo acabou. O jogo acabou e a esperança do Corinthians termina junto com a pita final. Aí, aí, tu com muita categoria. E aí, continua. Lá vai o Diego Tênis, na batida, na gaveta também. Gol para esse jogo, Gabriel. Correu o zagueiro do Atlético na batida. Pra fora, pra fora, pra fora. Lá vai o Everton, vai bater com o pé direito, bateu. Gol! Da classificação do Afogados. Jogou em cima do Diego. Olha a chance no gol. É a chance na escola. E coloca o Lucas de Mateus. Tambling down, tambling down, tambling down. O Cassio salva o Corinthians. Oh, three times to last. A torcida do Corinthians comemora essa destraza como um gol. E é do Vasco, o Matheus, está com um pênalti perdido. In my heart's hearts, I know that I could never laugh again. I lost everything. Everything, everything that matters to me, matters in this world. I wish that I could turn back time. Cause now the guilt is all mine. Can't live without the trust from those who want. I know, we can't forget the past. Can't live without the trust from those who want. I know, we can't live without the trust from those who want. Let me down, let me down, let me down. Let me down, let me down. Let me down, let me down. I want to pass. Let me down. Let me down, let me down. De不知道. Let me down, let me down. Now, with two a zero, you're ready to hear a heroics minority. Essa vergonha, o arrasado, o torcedor, não merecia. Agora Filipe, só para lá dentro, vai lá cima na marcação, faz a pica, fala só lá dentro, vai Filipe, olha que golaço, tá fora! Essa era pra parar só... Falvão botou o Vasco pra correr, e o braço vai no chão de janté. Final de jogo no Estádio Nacional de Tóquio. O Real Madrid... O Danilo vai mandar a bola pra frente, acabou, acabou, não deu tempo pra mais nada. O Inter está na Série B. O gigante internacional chora o rebaixamento. O Inter está rebaixado pra Série B no ano que vem. Um Fluminense e um Internacional. O gigante internacional vai jogar a Série B. O Géu! O Géu! O Géu! O que tem? Por que? O Géu! O que? Lá! O jogou chegando com perigo, o jogo ficou perigoso! Gol do Mazébe! O jogo ficou perigoso, o Inter deixou e aí a dancinha outra vez, o que diabo? O gol marcado, o bem acabando, dizia, autorizado Washington, partiu para a bola, Washington bateu, Sebátios defendeu! A LDU é campeã da América! O futebol está tendo conquista pela primeira vez o título da Libertadores da América! Sebátios, o mais experiente do time, se consagra com três defesas! E a Liga é campeã da Libertadores!